Agora nós vamos falar das joias sauditas e Bolsonaro resolveu tomar uma ação referente a esse processo. Olha só, vamos lá. Bolsonaro pede arquivamento de inquérito das joias no STF. Bom, gente, é prego, batido e ponta virada. Nós sabemos que não vai dar certo. Mas Bolsonaro precisa fazer. Por quê? Porque nós temos Lula, que teve do TC uma decisão favorável a ele. Se nós tivéssemos uma justiça correta, se estendia Bolsonaro. Mas para saber se vai se estender ou não, apesar da gente saber da resposta, ele precisa ter a ação física. Não basta apenas saber, tem que ter o fato. E, obviamente, ele vai entrar e, com certeza, não vai haver nenhum arquivamento. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, está no comentário fixado também. É uma forma de você patrocinar o nosso trabalho, patrocinar o que a gente faz por aqui. As nossas lives todos os sábados às 20 horas com o seu comentário aí do outro lado, ganhando voz. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, pediu à Procuradoria-Geral da República, PGR, na última quinta-feira, oito, o arquivamento do inquérito das joias no Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo os advogados de Bolsonaro, a continuidade do processo é infundada. Além disso, citaram uma decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, que isentou o presidente Luiz Lula da Silva de devolver um relógio de ouro para o atual chefe do Executivo, recebeu o presente em 2005, durante seu primeiro mandato. A defesa do ex-presidente encaminhou o pedido diretamente à PGR porque o órgão é responsável por decidir se apresenta ou não a denúncia. No início de julho, a Polícia Federal, PF, o indiciou por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Lula não foi, né? Bens públicos, apropriação. Enfim. Em 2023, o TCU determinou que Bolsonaro devolvesse as joias recebidas na Arábia Saudita. Ele teria de entregar as peças à Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pelo acervo presidencial. Veja, o mesmo TCU, gente, que isentou Lula é o mesmo que disse que Bolsonaro tinha que devolver. Dá pra entender? A época, os ministros entenderam que o presidente da República deve incorporar a seu acervo particular apenas bens de baixo valor e de caráter personalíssimo. Caso contrário, os presentes deveriam ser encaminhados ao patrimônio público da União. Bom, ex-presidente disse que vai leiloar joias e doar o valor. No último sábado, 10, Bolsonaro afirmou, durante uma visita ao Recife, que vai leiloar o conjunto de joias que recebeu da Arábia Saudita. De acordo com o ex-presidente, o valor obtido deve ser leiloado para a Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde ele foi atendido depois de sofrer um atentado durante a campanha eleitoral de 2018. Vou pegar o conjunto, que é meu, e leiloar essas joias e doar a Santa Casa de Juiz de Fora, disse o ex-presidente. É, vamos ver, né? Como é que vai ficar essa história aí, né? Pra gente parar pra ir pra você ver. O mesmo TCU, o mesmo TCU que mandou Bolsonaro devolver, é o mesmo TCU que disse que Lula não precisa devolver. E nós temos relógio no valor de 60 mil reais, no caso de Bolsonaro. O Lula foi avaliado no mesmo valor? E aí? Estranho, né? Vamos aguardar ver qual vai ser o posicionamento da PGR. Lusitânia Prado comentando por aqui. Deixa eu ver. Fagundes esqueceu que quando Bolsonaro ganhou, os bandidos disseram que com o PT tem diálogo. Cabuloso. Outra coisa, afinada. Mariela Italira Petronik. Ah, não. Outra coisa, afinada. Mariela é lá da Maré, Italita Petronik. E deputada é de lá. Os moradores são obrigados a votarem quem os bandidos querem. Principalmente quem tem filhos ou são envolvidos no tra... Pois é, minha amiga. Complicado, viu? Deputado escapa de ataque a tiros no Rio de Janeiro após entrar sem querer em comunidades, gente. Olha o Brasil que nós vivemos. O cara erra o GPS e acaba enquadrado por bandidos, né? Esse é o Brasil de Lula. Agora você vê alguém dizer assim. Ah, meu Deus do céu. Tadinho do deputado. Malvado dos bandidos. Não. Lusitânia Prado comentando aqui. Pagundes, minha filha mora na Maré há 20 anos e toda vez que eu vou lá, o meu gerro vai de carro. Minha filha e o esposo dela têm que me buscar na Avenida Brasil para entrar na Maré. O que fica triste é que os bandidos mandam é na cidade do Rio e não é em bairro de pobre centro. Pois é, minha amiga. Deputado escapa de ataque a tiros no Rio Grande, no Rio de Janeiro, após entrar em comunidade. Tá aí, ó. Valeu. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, gente. Fui!